A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Braço do Norte realizou na noite de ontem um jantar de confraternização em homenagem ao Dia das Mães. Além da festa, o assunto prevenção também foi destaque. Como se diz, é de praxe o jantar da Rede Feminina. Isso nós temos que sempre fazer. Então também a gente já aproveitou fazer essa promoção para homenagear as mães, que é a semana e o domingo é o Dia das Mães. Para ser uma noite mais bonita, mais agradável. Nós esperamos em torno de 450 mulheres. A gente tem os convites vendidos e às vezes tem mais, mas às vezes tem algumas que também compram até para ajudar e não vem. Mas é o esperado, 450 mulheres. A gente costuma fazer jantar, pedágio, sopão, rifas, porque a gente tem que manter, né? Nós temos médico, a gente paga médico e várias coisas que a gente precisa manter na casa, energia e tudo, né? Então a gente faz artesanato, vende, faz promoções, porque a gente não tem outra fonte de renda, né? É só em promoções que a gente arrecada. As pessoas, elas têm essa vontade de estar colaborando e é uma maneira que elas encontram de estar colaborando com a Rede Feminina. É sempre esse sucesso, a mulherada vem mesmo, participa, é feito um jantar, depois de seguida tem o baile, elas ficam dançando aí, aproveitando bem. Na verdade, começou um pequeno grupo de mulheres que se uniram pela causa, né? E foi a partir que os anos foram passando, foi aumentando o número de mulheres e hoje virou um evento que já é tradicional da Rede. E aí